Agora freia né Sam? Não sei né? Pode ser que seja outra coisa depois né? Vamos começar pelo ruim né? Pelo principal né? Vamos mostrar aqui Pensa num mijo poderoso Música do cachorro Gente, vou mostrar pra vocês aqui Cachorrinho O abençoado Mijou aqui ó Cachorrinho fiada puta Foi feita pro meu cachorro É tudo enferrujado aqui Só pra vocês verem gente Essa daqui Essa daqui é a do lado do motorista Certo? Que ele não gosta de mijar tanto Essa daqui é a do passageiro Olha o estado até dessa parte Tudo descascando Ó Então gente, proteja as rodas do seu carro Contra cachorrinhos Tipo desfez a pastilha Que trope Fora o resto né? Fora o parafuso de roda Olha o estado do disco Olha isso aqui Se tirar quebra Vou fazer uma atualização aqui gente Como é que vai apagar né? Porque eu não consegui editar o vídeo do meu carro Porque eu não consigo terminar o carro O Simon não deixa A gente tá aqui ó Olha o que a gente tá vendo Olha aí gente Tá vendo o homem pelado Não é o homem pelado cara Isso aqui é uma cinta pra hérnia Que o Rafael tá com hérnia Com a hérnia daqui coisada A gente tá vendo uma cinta que ajuda A gente trabalha Ver médico Ver tudo Você manda uma foto pra gente Quando você colocar Não, não 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 Eu gosto Você é você Eu não tenho nada a ver com isso Resumindo Voltão trocou os bicos do carro dele A gente vai fazer a transição ou a transfusão? Transfusão Transfusão Se tiver as duas eu já tinha me matado Uma só nota de piso Aí tirou os bicos daqui E veio pra cá ó Pera aí Aqui Aí veio pra cá Só que aí Já tá sem escapamento Com freio bom É não Sem escapamento e o freio Isso foi totalmente diferente Você fez a inscrição já? Não Vai então faz Tem que fazer 135 cavalos é fácil Há fai é Eita boa Quanto deu Jápio? Quanto deu? Quanto deu? 120 ó 140 Track day amanhã eu fôdo Calça Com calça Com uma camiseta Com uma calça Gente do nome dele Gente do nome Vai deixar teu bigode crescer O Rio Você tá uma gracinha O Rio Gostei mano Quando você cortou o cabelo? Quando vocês começam a falar isso eu sinto até medo, mano. Por quê? Porque sempre sobra alguma coisa, né? Tinta... Quando você cortou o cabelo ficou bom, mano? Os três irmãos. Três irmãos? Um, dois, segura e um corte? Exatamente. O Simon tá me devendo um corte. O que você vai cortar? Olha o Simon, velho. Olha, essa aqui já tá no jeito, mano. Essa é muito grande, Simon. Essa é pequena, cara. O meu carro é a da mais grande. Você vai ver. Isso aí. Isso aí. Prepara. Super veloz. Pra ver a merda, vai um atrás do outro. Vai de fileira pra fazer merda essa porra, mano. Quando não sobra pra mim. É, né, Aurélia? Aí você ajuda, né? Não, sério. Satanás. Eu sei que você é cuzão. Até hoje eu tô pagando. Até hoje. Ficou bom aquela vassoura que a gente fez em você. A vassoura já quebrou, já fez outra. E eu tô com o cabelo assim ainda. Olha aí. Mediu aí já, Aurélia? Oxi. Mas tá bom. Ferramentas de precisão aqui, ó. Dedos. Entendeu? Gente, o carro ficou pronto. Eu consegui duas vezes pra casa. Ué. Mas tá bom. Eu só faço que o chefe manda. É, né, o satanás. Deixa você vim com aquele voyage velho aqui. Ah, pronto. Não vai fazer na porta. Os buracos. É. Vou fazer um furo no vidro pra passar essas orelhas pra fora, mano. Agora vocês vão ver a precisão do Simon pra marcar as coisas pra furar, ó. Furou aqui. Aí ele vai marcar com os dedos. É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Três. Deu esse pro aí outro, ó. Aí três, outro. Três, outro. Gostei, hein? Vai ficar bom essa aí, hein? Vai. Ó. Três. Top. Faltou aqui o animal e o cara tem que ir da psíquica, né? Faleu. Errou. Errou. Acontece, né? Ah, mas o marinho é um pouco também. Tá aberto, cara. É vizinho. Linha, em linha reta é vizinho, pô. Olha o cara falando. Ué. Do São Paulo, né? É. Eu sou de Guarulhos. Vai lá ajudar o Valtão. É, menos mal, né? É, mas não foi tão feio. Durante o cara fala que era de Guarulhos. Olha o medimento, velho. Não tem como não, velho. Isso é especial mesmo, sabe? Ah, vai falar que eu nunca acerto. Fala. Tem a margem de erro do Ibope ali, um pacal pra lá, mas... Fala, quando a gente faz aqui uma edição assim, na hora que a gente calcula na trena, tá certinho. Olha o plástico. Vai, né? Cada vez que o Saima faz isso, morre o funileiro, sabia? Se você depender de mim pra se montar em terra, você deixa comigo. Esse é bom demais, velho. Quem quiser furar o carro, cortar, pode trazer que eu gosto, hein? Sabe aquele serviço que às vezes você fala assim, nossa, eu faria até de graça? Tô com amor de fazer? Não, eu faria até de graça, é tipo esse. Pera, pera. Pera, pera. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Você... Tão vendo? Eu senti que o Pac-Mito deu uma abertinha. Aí tem aquela frase, a frase é melhor ficar na beira. Oh, oh. Oh, oh. Isso aqui é um instrumento de precisão, já. Oh, oh, oh. Hummm. Mas deu um tiquinho, um tiquinho, ó. Ficou. Oh. Ficou um porrete, hein, já. Ficou. Ó, chegou um porrete aí pra passar no Dino também, hein? Boa viagem. Boa viagem. Ó. Tá feliz, Simon? Nossa, muito top. Olha. Gostei, hein? O racing já. Race que fala. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.